Hoje é a primeira sessão, né, onde o prefeito sempre previde, daí nós convidamos o conselho principal na representação da Manu Barros, que é presidente do Conselho de Direito da Mulher de Sorocaba, pra que viesse receber os votos de congratulações e trazer a discussão da ameaça que o conselho vem sobrevendo há mais de três meses. E nesse momento, esse próprio conselho que defende as mulheres contra a agressora, está sobrevendo uma ameaça. O nosso conselho, né, Fernanda, tem um lema que você sabe muito bem, que é o mexeu com uma, mexeu com nada. O conselho da mulher tem 34 anos de existência e ele tem um reconhecimento não só no município, mas em âmbito nacional, pela defesa das mulheres. É muito simbólico pra mim que a gente hoje vem à Câmara Municipal receber um voto de congratulação por um evento que nós falamos da violência institucional de gênero e chegamos aqui e nos deparamos novamente com essa violência institucional, que é a violência que as mulheres sofrem quando elas lutam contra a violência de gênero. A primeira delas foi em relação ao prefeito, que em vez de vir até nós e falar, olha, sendo se colocados em posição pra ajudar, porque preocupa que uma bala de fuzil de uso restrito das forças armadas tenha sido colocada num armário público, dentro de um pédio público, na sala do conselho da mulher. Eu não estou mentindo, eu não estou aqui pra mentir, quem mente aqui não sou eu, eu não fui até agora respondida por ser atendido, o senhor já atendeu alguma vez algum conselho sozinho? A senhora foi no meu gabinete ou não? A senhora queria saber isso? Eu fui no gabinete com mais 27 conselhos, eu quero uma reunião, eu quero ter um conselho especificamente com o conselho da mulher, eu estou no conselho da mulher desde o prefeito ó pessoal, ela é presidente do conselho da mulher, não é presidente, eu sou candidata do PSOL e talvez barulho, mas eu vou respeitar ela, mentira, não é presidente, você não é presidente do conselho da mulher, não é, é uma mulher agora do PSOL fazendo bagulho, eu vou provar que você não é presidente, mas seja do PSOL, não seja do que foi, nenhuma mulher agora de ser ameaçada, tem o meu respeito, tem o meu respeito, eu vou provar isso hoje, ameaçada, ameaçada pra onde? É ameaçada, ameaçada aonde? Calma, o senhor tem que responder, porque apareceu dentro do nome da prefeitura de Sorocaba, Deus abençoe você, continua, e obrigado pela bala que você me deu, Deus abençoe você, não mata ninguém, a que eu recebi e mata, ameaçada, ameaçada aonde você deu? não foi eu que te dei, essa aqui é minha, não foi eu que te dei, não foi eu que te dei, foi eu que dei outra bala, não sei, essa aqui não mata, que tem que saber esse é o Senhor, eu não, vamos não, a senhora é presidente do senhor Carvalho, o senhor de inconsciente, o pessoal que gosta de bagunça, fuma aí, é a bala que você não deu voluntário, cadidada do grupo, o senhor tem que fazer o que eu tenho e eu trouxe a bala, não tem uma bala, não tem uma bala, é a bala que eu recebo essa bala, com o maior prazer, Deus abençoe você, vamos juntos continuar, a melhor cidade do Brasil para se viver. Viva as mulheres de Sorocaba! A gente não tenta ser violentada, não me apreguiça em Sorocaba. Nós merecemos respeito! Dessa forma que o prefeito... Vou interessar rapidamente aqui, mando que a postura do prefeito hoje foi muito desrespeitosa, sarcástica que ele fez com a representante do conselho. Ela levantou a voz enquanto ela estava falando, não ouviu com seriedade o que ela estava falando, aproveitou o momento para fazer live, tentar tirar proveito disso. Totalmente suspeitoso, não é um governo que cada vez mais fortalece a postura que esse não é um governo que representa as mulheres de Sorocaba. O conselho tomou todas as providências legais, nós fizemos boletim de ocorrência e nós oficiamos a Secretaria da Cidadania, que é o órgão que faz relação com o conselho. Até a presente data, nós não tivemos nenhuma informação. Ao contrário, depois disso, nós começamos a sofrer várias ameaças. A primeira delas foi de que existia uma denúncia para retirar a nossa sala do conselho e ela veio acompanhada, posteriormente, de uma manifestação, uma denúncia anônima que colocava em xeque o trabalho do conselho, o trabalho do senso. Essa denúncia anônima desprovida de provas já corre o segredo de justiça e a gente já tomou todas as providências legais cabidas. Como nós não nos intimidamos com a bala e como nós não nos calamos diante a ilegalidade cometida, agora eu tento colocar a pecha sobre a eleição do conselho e sobre a recondução do conselho. Nós não vamos nos calar, a gente vai até o fim, porque a gente foi eleita para fazer a defesa em nome das mulheres. E nós não temos medo de lutar pelos direitos das mulheres e eu agradeço muito a sua coragem de vir aqui enfrentar. Hoje você deu a oportunidade para que a sociedade saiba da verdade. Nós não aceitaremos nenhum comentário que coloque dúvidas ao respeito da legalidade do conselho, que coloque dúvidas ao respeito do bom trabalho exercito pelas funcionárias de carreira do Centro de Referência da Mulher, que eu não aceito que coloque dúvidas em relação à minha pessoa que tem uma conduta ilibada e que há 25 anos trabalha em prol da mulher de Sorocaba. E dependente do que possam dizer, todo mundo sabe que o conselho tem uma causa e a causa é a mulher. Exatamente. Nosso mandato continua na solidariedade, no apoio, qualquer questão que a gente dá, nós vamos dar a gente fazer a divulgação, seja no plenário, seja no processo social e cobrar do prefeito como nós fizemos. Nós já o centralizamos na Secretaria de Resultado para que tenha uma resposta ao campanho. Não dá para aceitar que uma ameaça ocorra de uma bala de fuzil sendo encontrada dentro de um armário e ache natural isso, que ninguém responda. Essa ameaça, essa deluna que foi feita pelo conselho, já tem mais de três meses e até agora é nenhuma resposta. Nós vamos continuar cobrando. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada.